Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, é o seguinte hein mano, parece que cada vez que a gente tem uma informação nova do Playstation 5, sempre aparecem umas coisas mais interessantes que a outra né, e uma delas, sem dúvidas, é a patente registrada recentemente né, que vai funcionar no próximo console da Sony. Senta aí que eu vou te explicar certinho e você vai ficar espantado com a parada. A Sony parece que tá focando em coisas realmente estranhas né, e até diferentes no PS5, como por exemplo a questão daquela parada de DualSense né, saber qual que é o jogador que tá pegando no controle, sistema de telemetria ou coisas do tipo. Enfim, é uma enxurrada de coisas realmente interessantes, mas ao mesmo tempo muito bizarras tá galera. E uma dessas coisas é a patente relacionada a um robô companheiro tá, acredito eu que seja semelhante a Cortana do Windows. A intenção dessa patente é que você tenha um robô amigo no Playstation 5. A Sony diz que a intenção desse robô é aumentar a sensação de interatividade entre o jogador e o jogo, criando ali um relacionamento com a tecnologia. Bom, pra não falar bizarro, eu diria que isso seria um tanto quanto interessante tá. A intenção é que a conexão entre o jogador e o robô aumente galera. Além do mais, isso também pode afetar diretamente a motivação da pessoa jogar um jogo vinda do robô. Olha pra vocês, é que sinistro mano. Vamos supor um exemplo, você liga o Playstation 5, mas você não tá tão animado pra jogar um jogo ou sei lá, né, se sentindo desmotivado e tal. E adivinha mano, o robô vai tá lá pra te ajudar a entrar em um jogo e sentir mais animado, além de reforçar o jogador em momentos tristes em um certo jogo. Mas a questão aqui galera, não é simplesmente um robô com mensagens autoprojetadas, digamos, né, mas sim pra oferecer uma sensação genuína de companheirismo mesmo, sendo atencioso com seus sentimentos, né, e buscando estender as nuances de cada jogo e como você responde a cada uma delas. E calma, não para por aí tá galera, os interesses do nosso amigo robô não acabaram. Ele também vai absorver todas as formas de entretenimento que você venha fazer no console. Essa patente galera, diz que o robô vai ser seu companheiro não só em jogatina caso você queira, tá, mas também assistindo algum filme ou conteúdo relacionado à TV e o console, compartilhando ali sensações e sentimentos com o usuário em cada conteúdo reproduzido. Além disso, em certos momentos de jogos, o robô também vai captar como o usuário vai se sentir a respeito de determinados momentos de um filme, bem como as suas próprias reações e estímulos a partir de um conteúdo executado, sendo filme ou jogo, tá galera. Um outro detalhe super interessante também, é que essa patente diz que o robô também vai poder servir como uma melhora de vida diária para o usuário. Um exemplo, vamos supor que você é um cara que tá com ritmo de vida irregular, né, jogando até demais, enfim, tá tudo descontrolado. O robô vai simplesmente te lembrar de que você precisa dormir para recuperar as energias para o próximo dia, tá. Isso é só um exemplo dos que ele vai seguir nessa suposta tecnologia, beleza. Cara, eu fico imaginando o tanto que isso vai ser engraçado, divertido e estranho ao mesmo tempo, né, mano. Imagina aquele louco lá se jogando Doom, vamos supor Doom, né, porque Doom é sangrento pra caramba, é cada monstrengo bizarro lá, e daí você regaça tudo lá e de repente você olha para o robô e ele tá lá rindo para a sua cara. Mano, é muito engraçado isso aqui, né, mano. Tipo, ele pode até rir para você achando que o momento é hilário, né, ou tipo olhar para você e falar Caraca, que bizarro esse problema dele, que jogo louco é esse aí, velho. Vai ser muito da hora. Lembrando, galera, que você só vai olhar para o robô do seu lado caso você esteja com a realidade virtual ativa, né, ou o PlayStation VR no caso. Isso vai ser muito tipo estranho, né, mano, mas vai ser interessante. Tô bastante ansioso para ver essa patente em prática, certo? A Sony tá falando muito pouco sobre ela e muito pouco sobre outras patentes também que eles estão registrando, tá, galera? Mas aí conforme eles vão registrando coisas novas, eu vou compartilhando com vocês aqui. Enfim, eu tô bastante curioso para saber sobre novas patentes da nova geração e, claro, além de vários outros jogos que eles prometem anunciar em breve, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E aí, mano, o que você acha dessa patente? O negócio vai ser bem cabuloso, né, mano? Tô muito, muito curioso para saber mais sobre ela. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera!